No triste estado em que eu me encontro agora Sem cama, sem comida e o corpo de fora E ninguém me deseja É grande o meu sofrimento Pois o meu alimento É do que os porcos sobeja Estou colhendo aquilo que plantei Pois quem amava tanto abandonei Tornei-me diferente E o dinheiro que eu tinha A herança que era minha Gastei dissolutamente Mas levantar-me-ei do meu pecado Meu Deus me dará forças pra sair Direi e falarei abertamente E direi sinceramente ao Pai Pequei contra os céus e perante ti Não sou digno de ser chamado filho teu Mas recebe-me ao menos como empregado teu Me recebe, ó Pai Tchau 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 Tchau